Ok, fecha, fecha, aqui abraça, comprime, comprime, abre junto com o motor de rotação do plano, ok, adiciona essa perna, não deixa esticado, porque se abrir, passa a perna esticada aqui, não fica, desistir, manda um pouquinho aqui, para ele se encaixa aqui do dedo. Então, o joelho entra, ok, e, samo, xi.